Música Gente, estou indo almoçar agora Num restaurante super legal que tem aqui no International Market Na Kiki Estou aqui do lado de fora esperando pra entrar Pra subir o vídeo do Youtube Porque o albergue tem uma internet horrível E a única coisa horrível do albergue é a internet Esse International Market é tipo uma área de compras Lojas e restaurantes que abriu recentemente Parece que antigamente ele já existia Mas agora ele está tipo assim Reformadaço, super moderno Tem vários restaurantes incríveis A gente comeu a comer hoje aqui no Eating House Do Chef, esqueci o nome Mas convidaram a gente pra conhecer Vou compartilhar com vocês um pouquinho da experiência Música Não seria eu se eu não pedisse a batata frita, né? Perdi uma salada de couve E a mãe pediu um tipo um cento Daqui vem várias coisinhas Você tem uma foto que é aqui lá? Obrigada 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 Muito bom? Muito bom Diz mãe Nossa Vem pra Bahia pra comer petit gâteau Não come em Nova York, comer aqui Bom dia Estamos agora no nosso último dia no Havaí E estamos indo fazer uma coisa muito, muito, muito legal No Hawaii Sports Center Eles me convidaram pra fazer algumas atividades aqui Tem várias atividades diferentes Eu vou escolher três Pra fazer e compartilhar com vocês Olha a vista daqui do lugar Que coisa mais linda A gente estava aqui há dois dias atrás Mas a gente veio só comer E agora a gente vai lá fazer algumas atividades na água Eu acho que grande parte delas é feita nessa marina aqui mesmo E algumas são mais pra longe Agora tem várias atividades Tem banana boa Acho que eu estava mais animada Que eu sempre quis fazer Tem jet ski Tem power sailing Tem isso aqui que é... Esqueci o nome Tem scuba diving Tem surfing na água Gente, que legal De todas as coisas que eu vou fazer Eu vou fazer o tal do wakeboard Que nada mais é do que tipo Ficar em pé numa prancha Enquanto o barco te puxa Esse aqui é o wakeboard E ele fica super divertido Que as meninas aprendem mais rápido do que os meninos Então essa é a minha esperança Porque eu sou um desastre de... De ficar em pé com qualquer coisa e não cair Então... Olha por mim Olha que lindo está aqui no Hawaii Hawaii Sports Center A gente vai fazer dois tipos de esportes O banana boat O que é o que é chamado? Bumper tube Bumper tube Isso as pessoas vão me levar Say hi to Brazil E aí I'm down E aí Se inscreva no canal. Eu estou desistindo nas minhas mãos, porque a pressão de segurar o surf é muito grande, então essa mão fica meio mole depois, então cai umas cinquenta vezes. A gente deixou a sua grupo de ver se caído na água. Não. Bom trabalho! Ah! Ooooooooh!